Entre o bem e entre o mal estão pazes e complôs As causas e consequências, o antes e o depois E uma série de argumentos aproximando eles dois O mundo sempre se expôs a esses dois, é verdade Com suas forças distintas, regendo a humanidade Que diz ser o bem e o certo, mas que pratica maldade No trabalho de verdade estão os deuses e temos Tanto se transforma em elos como viram dois extremos Vai depender do contexto e das fantasias que temos Olhando esses dois nós vemos tudo o que se diz em terra Tantos tratados de paz, histórias de ódio e guerra Influenciando a vida dos habitantes da terra Entrando no campo da guerra envolve a religião Ameaças ao inferno, promessas de salvação Não há justificativa, mas dão muita explicação Hoje as duas forças são tão vigentes quanto antes O bem a rota que leva aos sorrisos abundantes Todos dois são excitantes, cada um no seu ramal Tem mal que provoca o bem e há bem que provoca o mal A ciência sabe disso e acha tudo natural Entre o bem e entre o mal existem coisas iguais O bem depende do mal, o mal depende da paz E quando um dos dois for extinto nem existiremos mais Podem ser imparciais dependendo da devassa Quem vive em cima do muro da corda bamba não passa Cai no primeiro balanço, quem for mais espreto abassa Pelo bem da sua raça, Hitler praticou o mal Nem sempre o mal é ruim, nem sempre o bem é legal Os conceitos se divergem com base no ideal Tem a justiça atual, o lei pra justo e demagogo Acusa o mal de devasso, prega o bem a ferro e fogo E os resultados são frutos dos interesses em jogo Entre os dois existe um jogo como o de caro coroa Nos dois lados da moeda, nenhum deles fica à toa O que fizer mal pra um faz bem a outra pessoa A política sempre a coa entre a esquerda e a direita Do lado bem se apresenta, do outro mal se aproveita Se o povo não reagir, a bagaceira está feita Do lado bem se apresenta, do outro mal se apresenta